Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. PSSV, junto com você! Partido Sexy, sem ser vulgar, 44. O dia 5 de outubro não é. Vote os candidatos do PSSV. Não esqueça, vote 44. Para ter uma boa eleição, vote Nego da Paixão, 44.69. Tchau! Para uma boa eleição, vote Nego da Paixão. Eu mesmo, 44.69. Não se esqueça. Para deputado Sexy, não se esqueça. Neto de Jornal, 44.111. É galera, vou liberar maconha. Vote Nego da Pamonha, 44.44. Cara, eu estou jogando uma coisa. Ah, nós na frente. Pode crer. Vote em mim, que eu protejo seu pingo livre. Cara é governador. Vote 4. Duas vezes. Aí, Brisadá. Vou aqui, ó. Vou liberar o pó. Vote em mim. Aqui, ó. Tchubuliga, 4.4.4.4.4.4. Para uma boa senadora chapadinha, vote em Bruna Sufistinha, 4.4.6. Cadê a concorrência oposição? Cara, eu não vejo. Do barro, 44.111. Não vamos desistir da liberdade. Não vamos desistir da nossa nação. Não esqueça, no dia 5 de outubro, um par de quatro. Duas vezes. Nossa, tudo está aqui. PS, SSB, 44. Vote nossa. Não se esqueça. Tá ligado, irmão? Ei, tu aí, ó! Somos a coligação. Mama, Brasil! Venha babar junto! Traga os teus amigos. Boca para todos. Nosso compromisso. Atenção você, meu amigo eleitor, que não tem pra quem votar. Nós temos a saída. Partido da Boca Livre, PBL 69. E temos um tema como proposta. Teta para todas as bocas. Venhamos a fartura de bocas como instrumento para encher a barriga das criaturas e dos amiguinhos mais próximos. Defendemos que o nosso corregionário tenha o pirão de cada dia. E se der alguma caveazinha ou como vinho tinto tailandês. Defendemos teta, farta e bem numeradas. E de preferência, com variedade de sabor e formas. Criaremos o programa Boca Família, levando as famílias de cada amigo, um arroz com feijão, polenta com vinagre e uma caixa. Criaremos a teta para todos, levando um empreguinho bem bom para mais chegados. Vamos apoiar Nego Gé, deputado estadual. Evair Dasvaca, deputado federal. Dalila, para senador. Vamos vencer. Apresado amigo eleitor, eu sou a tia da merenda. Para você parar de passar o trabalho que nem eu, na cozinha, na casa, na rua, vote o nosso partido 69. Tetas para todos os nossos amiguinhos. E vamos apoiar os nossos candidatos. Dalila, a nossa boca lá, senadora. 699. Nego Gé. Rodrigues. 69069. Deputado estadual, não temem, vá na fé. E para o nosso deputado federal, vamos apoiar a Ivair Dasvaca, 6999. Ótimo prazer. Vamos fazer a coisa subir. Partido da Boca Livre. PBL 69 para vencer. E conto com o seu apoio. Eu sou o Nego Gé, deputado estadual. 69069. Vote. Eu lutarei pela praça da Joivir. Vote. 69069. Sou Dalila, senadora. 6999. Uma das minhas propostas é lutar pelas terras. Vamos ao Nego Gé das Vacas, 6999. Vamos lutar por mais rações para a vacaiada, para que não fiquem loucos de fogo. Você é o Nego Gé, deputado estadual. Vá de 69. A sua posição imperante ao Brasil. O Nego Gé, deputado estadual. O Nego Gé. O Nego Gé. O Nego Gé. O Nego Gé.